Bom galera, hoje é o tão esperado dia O dia que sai submerso Tanto no meu canal como no canal do Rezende E pra deixar vocês tristes É o último dia Que tem submersos Então esse aqui É o penúltimo episódio e o próximo Já é o último que tá lá no canal do Rezende Se você gostou da série Não se esqueça de avaliar Deixa aquele like aí pra deixar aquele final épico Tanto no meu vídeo quanto no vídeo Rezende Se inscreve nos nossos dois canais Caso você não for inscrito Porque muitas mais séries como essa Terão por aí Ok? Então Ah, e outra playlist de todos os vídeos que você não assistiu Tá aí na descrição E a gente se vê no vídeo que vem Não, não tô finalizando nada Isso aqui é uma abertura Já começa o vídeo, tchau Pega a pipoca Caramba Não, não tem como cara A gente vai ter que enfrentar ele mesmo Nem é, nem é Calma Não É melhor vocês irem embora Não, a gente não vai embora A gente fez uma promessa pra nós mesmos Aqui, aqui ele Ah, meu Deus Capitão, toma cuidado Tem lava ainda perto Cuidado, cuidado Capitão, eu vou pelas costas Eu vou pelas costas Meu Deus, ele vira as cabe... Meu Deus, ele vira todas as cabeças Nossa Senhora Atrai ele, atrai ele Ai Capitão Nossa Ele me acertou Faz assim, faz assim Faz assim Ney, eu... Eu dou conta dele Vai lá salvar a Ney Tira ela de lá Tira ela de lá Rápido Capitão, cuidado, hein Calma, vai Ney Rápido, rápido Eu tô indo Eu fui atingido Eu tô machucado Meu Deus Ai, caramba Nossa O que é isso? Ney Eu tô... Eu tô... Fuge, foge Nunca Ai, amor Eu tô envenenado Ei, amor Capitão, cuidado Nós somos três Um pra cada cabeça dele Eu tô... Eu tô passando... Sério, eu tô passando mal Capitão, eu preciso de comida Capitão, você tem um pouco aí? Eu não tenho... Eu não tenho espada Eu não tenho nada Eu trouxe uma pra você Aqui, ó Eu trouxe uma pra você Espera, cara Obrigada Boa Vamos lá? Cara, tem que tomar muito cuidado Ele é muito forte, sério Por que que a gente só não volta e foge daqui? Não, a gente precisa levar esse mundo desse mal Hã? A gente precisa levar o mundo desse mal Se a gente tá em perigo, talvez outra pessoa também possa estar Ah, não Ou possa ficar no futuro, sei lá Não, a gente precisa destruir ele Ai, meu Deus Ai, meu Deus Toma cuidado, toma cuidado Sério Ney Cadê aquele arco que eu achei? Eu te dei Não, eu não tenho arco nenhum, Capitão Tá com você? Eu tenho Agora é nossa hora, vamos Atrai ele Tô atraindo Tô aqui desviando Cuidado, amor Toma cuidado Não, Capitão Meu Deus Meu Deus Ai, nossa Eu tô morrendo Eu tô morrendo Não, Capitão Ney, faz alguma coisa Não, não Eu não consigo chegar aí Ah, não Boa, Capitão Corre, corre Vou te ajudar Ney, cuidado Ah Meu Deus Socorro, socorro Socorro, socorro Socorro na brincadeira Eu tava brincando Meu Deus Ai, meu Deus Pessoal Se esconda, se esconda Se esconda Ele é muito forte Calma, calma, calma Vem Capitão, pera Vem, Ney Tô conseguindo Tô conseguindo Eu vou lá, Capitão Calma, Ney Calma, Ney Não, eu vou lá A gente tem que aproveitar Que ele tá distraído Eu vou levantar Eu vou ajudar vocês Não, não, não Calma Você tem que ficar Eu vi o quanto machucado você tá Calma Não, Capitão Eu vou levantar Meu Deus Eu vou ajudar vocês Ney, cuidado Onde vocês foram? Caramba A gente tá indo atrás dele Ele tá fugindo? Tá Sim, sim Eu acho que ele tá indo pro portal Ele tá indo pro portal? Eu acho que ele tá indo pro portal Achei vocês Calma, calma, calma Ai, meu Deus Tem um porco me batendo aqui Ah, meu Deus Pelo amor de Deus Capitão Sai daí, corre, corre, corre Eu vou ajudar você Eu vou ajudar Pronto, eu tô bem Consegui matar eles todos Capitão, o que você tá fazendo? Capitão do céu Não faça isso, Capitão Ele vai te derrubar Não vai, não vai Capitão, se você cair Eu fico E agora? Não sei, não sei Você tem quantas flechas? Eu tenho mais Mais algumas Eu tenho, acho que 37 A gente precisa pular lá Ah, não Mais porco Ah, socorro Ai, meu Deus Atrás Boa A gente vai ter que descer Meu Deus Os porcos tão vindo todo em mim Eu tô conseguindo acertar ele Capitão, por que você foi batendo Naquele Vou te ajudar Não, nem Não bate nele Não, eles vão indo pra cima de você também Por enquanto eles acham que eu sou amigo Tá, ó A gente precisa Capitão Ô, Mori Fica cuidado Eu não posso te perder de novo Não, isso não vai acontecer Ó A gente precisa vir Fazer uma estratégia Pular por aqui Ai Meu Deus Capitão Capitão, você tá bem? Meu Deus Ferro 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 Eu preciso descer aqui, ó Vem aqui, Mori Ferro Eu tô descendo aqui Eu tô ferrado Capitão, a gente tá indo Eu tô ferrado Vai, Mori Você não está Aqui tá seguro Capitão, a gente já tá indo salvar você Se machucou o pé Eu tô ferrado Caramba Caramba Ele tá vindo Ah, meu Deus Corre, Nenho Calma, Nenho Tem que fazer isso aqui com cuidado A gente não pode se machucar Ai Ah, ele tá me matando Não, Capitão Ah, meu Deus Ah, meu Deus Caramba, eu consegui Ai Au Mori Nossa Meu Deus, socorro Acerta ele Ele tá dentro do fogo Da lava Acerta ele Ele é muito forte Meu Deus Ele tá quebrando tudo Capitão, desvia Desvia Calma, calma, calma Calma Calma, calma Calma, calma Tá acabando minhas flechas, pessoal Tá acabando minhas flechas Sério Ah, não Eu tô sem vida nenhuma, Capitão Ah, não Me perdoe Amor de... Onde ele tá indo? Ele tá... Onde ele tá indo? Será que algo mais... Calma, calma, Nenho Pode ser uma trap Não, não pode ser Ele tá fugindo Capitão, ele tá regenerando a vida, Capitão Eu vou lá Eu vou lá Ai, caramba, caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, ai Capitão Eu vou... Eu vou com você Ai 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 Eu tenho que dizer a dele Parece que o que ele quer é eu Amor Ai Cuidado, toma cuidado Eu vou te ajudar Gente, ele é muito forte, gente Calma, calma, calma Aqui, ele tá preso Ele tá preso agora Vem, vem, vem Vem, pessoal Ah Ai, meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Sobe aqui, sobe aqui Ai, meu Deus Pelo amor de Deus Caramba Gente, calma Caramba Onde que ele tá? Ele tá ali no buraco, Nenho Eu tenho mais 12 flechas Uma Meu Deus, eu preciso dar uma espadada nele Duas Três Que vingança Ai, agora eu corro Cuidado Ah Meu Deus Socorro Ah Ai Ai Caraca Ué Caramba Ué Pra onde ele foi? A gente conseguiu matar ele Quê? Pera, gente Minha espécie tá grudando Pera Meu Deus do céu Eu não acredito nisso Eu não acredito Nenho? O que é isso? Eu não pareço estar muito bem O que é isso atrás? Caramba Tá roxo atrás de você Capitão Nenho, você tá vendo isso? Tô O que é isso? Isso é um Eu acho que Eu acho que eu não tô muito bem Tira, 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 tira a armadura Tira a roupa, rápido Tira Capitão, eu tô cada vez mais fraco Calma, calma A gente tem que sair daqui rápido Não, você sabe por onde que era a saída? É por aqui, por aqui Sobe, 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 vem Calma, capitão O que? Devagar Vem rápido Não dá, Nenho Precisa ser rápido Eu não consigo ir rápido, capitão Vem, dá um braço A gente vai ter que carregar ele Vem aqui Pera, eu caí Calma, 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 calma Meu Deus do céu Meu Deus do céu Por favor, aguenta, aguenta Sobe, sobe Aguenta, Nenho Eu tô tentando O mais difícil a gente já passou Vamos rápido Como a gente vai escalar isso? Não dá Eu tenho, ó Eu tenho 60 blocos Pega Vem bastante também Vem pra você Vamos indo Vamos subindo Você te ajuda, amor? Eu tô muito fraco Isso aqui tá muito pesado Sabe aqui, sabe Caramba, caramba Caramba Ai Você se lembra um caminho? Eu tô logo atrás de vocês Eu lembro, eu lembro onde é Caramba Isso aqui deixa as coisas cada vez mais difíceis Aqui é devagar, aqui é devagar Caramba Cuidado O que foi isso? O que? Cuidado 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 Não, 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 não Capitão Você me salvou, Capitão Não, outra Sai Não Tá forte bastante Não Nenho, sai daí Eu não consigo Eu vou te ajudar Capitão Caralho Não, cadê, cadê Tem outro Socorro Nenha, Nenha Eu acho que eu não soube Qual? Não, eu não posso deixar Nenha, vem comigo Nenha 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 Cuidado Eu não vou conseguir Sai daí Sai daí Não, Capitão É ela A gente precisa levar ela junto Capitão, eu não vou deixá-la aqui Capitão Eu não acredito Capitão Todo nosso esforço foi a tudo Não acredito Capitão Não acredito Capitão Eu não vou aguentar sair Vai embora Não, não Conte Conte nossa história Não Nenha Capitão, o que a gente fez aqui Não vai ser à toa Eu sei que a gente salvou muitas vidas Matando esse monstro Eu vou Eu vou morrer aqui do lado dela Não, Nenha Vamos Não, eu desisto, Capitão Por favor, eu não vou conseguir Capitão, eu não tenho mais motivo pra viver, Capitão Salve-se Não, eu desisto Eu desisto Eu desisto